Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. Agora nós vamos para a parte número 2 sobre recurso da lei 9784 de 99, a lei que trata sobre o processo administrativo federal. Lembrando que nós temos uma playlist só sobre a lei 9784, então você pode acompanhar a análise de todos os artigos desde o artigo 1º, tá bom? Vamos então para a parte número 2. Hoje nós vamos tratar dos artigos 59 a 65. Eu quero lembrar vocês que nós temos um curso de questões sobre a lei 9784. Está lá no meu site eleitoralcombruno.com.br. Logo no artigo 59, pessoal, nós temos o seguinte, salvo disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interpor recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão. Então, prazo para recurso, em regra, são 10 dias. Aí vem logo o parágrafo primeiro dizer que quando a lei não fixar um prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos álbuns. Então, perceba, 10 dias para interpor, 30 dias para decidir. Esse prazo, ele pode ser prorrogado? Diz o parágrafo segundo que sim, por igual período. Então, vamos lá. Interposição, 10 dias. Decisão, 30 dias. Pode ser prorrogado? Pode, por igual período, desde que haja uma justificativa clara, uma justificativa explícita. Ok? Lá no artigo 60, diz que o recurso interpõe-se por meio de um requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos. Então, nós temos aqui a motivação do recurso, podendo juntar os documentos que ele julgar convenientes para ajudar nesta motivação, para expor realmente esses fundamentos do porquê do cabimento daquele recurso. Exceto por disposição legal em contrário, esse recurso, ele não tem efeito suspensivo. Então, ele não para o que ali decidiu-se. Então, o recurso, ele não tem efeito suspensivo. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo. Então, a regra não tem efeito. Qual é a exceção? Justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução. Bom? Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer, deverá intimar os demais interessados para que no prazo de cinco dias apresentem alegações. Então, esse prazo é conferido aos demais interessados, uma vez que foi interposto aquele recurso. É para dar mais voz para possível tomada de decisão futura. Então, esses cinco dias úteis para apresentação de alegações, ele é muito relevante. O recurso, ele não será reconhecido quando o interposto fora do prazo, é um prazo fatal, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado para propor aquele recurso ou após exaurida a esfera administrativa. Tá bom? Na hipótese do inciso segundo, qual que é o inciso segundo? Órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Olha que legal, né? Olha, você interpôs esse recurso de forma indevida, mas eu vou te mostrar aonde que é o correto. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Tá bom? O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Então, quais são os caminhos que aquele que for cabível à decisão do recurso pode seguir? Ele pode confirmar, ele pode modificar, ele pode anular ou ele pode revogar. Se da aplicação desse disposto puder decorrer gravando a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, vamos imaginar que o recurso, ao invés de melhorar, piora para ele. Então, é importante dar ciência para que ele possa alegar antes da decisão. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então, se o recorrente constatou, na hora de interpor o recurso, que houve violação de súmula vinculante, quem vai decidir precisa falar assim, olha, estou demonstrando para você por que eu vou aplicar o que está na súmula ou inaplicar. Eu preciso fundamentar, ok? Acolhida pelo STF a reclamação, fundada em violação de enunciado de súmula, dar-se à ciência, à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. Ora, se tem uma súmula, e sempre vocês que estão me enviando um recurso para eu analisar, mas que está indo contrário à súmula, o que vai acontecer? Vou dar ciência à autoridade, que eu não quero mais receber casos que estão violando aquela súmula, caso contrário, haverá responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal, certo? Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, a revisão do processo somente ocorrerá quando houver fato novo ou uma circunstância que justifica a que foi inadequada a sanção aplicada. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção, só coisas benéficas. Então, uma vez que há revisão, não pode resultar agravamento da sanção, certinho? Então, vimos aqui, finalizamos a parte de recurso na Lei 9784. Qualquer dúvida, mande para nós, tá bom? Agora, curta o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!